Pois é pessoal, eu estava testando aqui esses dois smartphones, o Redmi Note 7 e o Mi 8 Pro. Estou preparando para um comparativo deles dois, porque eu sei que muita gente tem dúvida, muita gente tem me pedido esse comparativo, muita gente prefere os meus comentários sobre esses smartphones. Claro que tem outros aí na internet, mas a galera quer ver o meu também. Mas enfim, estava testando aqui, fazendo algumas capturas noturnas, né? Com o Redmi Note 7, o Mi 8 Lite também, porque ambos já tem o modo noturno na câmera nativa. Então eu estava experimentando, só que só no Redmi Note 7 tem o APK, o aplicativo que você pode baixar, jogar para o aparelho e instalar. No Mi 8 Lite, para você poder utilizar o Gcam, você tem que fazer root no aparelho, desbloquear bootloader, é um processo que eu não recomendo para a galera fazer isso. Então, neste vídeo eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês, para mostrar a vocês a diferença das capturas noturnas no aplicativo nativo e no Gcam do Redmi Note 7. Eu já te conferei, solta o like antes, né? Para dar aquela fortalecida, não pode faltar, é claro. E aí galera, tudo beleza? Uma dessa concessão aqui do canal é o meu smartphone. Estou aqui com o Redmi Note 7. Estou preparando um comparativo do Mi 8 Lite, como eu falei no início do vídeo, com o Redmi Note 7. Estou preparando também a análise de alguns dias de utilização do Redmi Note 7. Tem uma porrada de vídeo aí vindo pela frente. Mas neste vídeo aqui é um vídeo rápido, só para mostrar a vocês a diferença das capturas do aplicativo nativo, no modo noturno, é claro, com o Gcam. O Gcam, por outro lado, é bom lembrar a vocês que é o único aplicativo hoje que permite fazer capturas noturnas através da câmera frontal. Mano, a diferença é absurda demais. Confere só isso aí. Olha só, essa aqui é a captura através do aplicativo nativo. Essas aqui que tem um nome embaixo, né? Shot on Redmi Note 7, Mi Dual Camera, é do aplicativo nativo. Já a outra que não tem nada é provavelmente do Gcam. Então, eu nem vou colocar o nome na descrição. Mas olha só essa captura aqui, pessoal, feita através do Gcam de noite e transformou a noite em dia. Se isso é interessante, é espetacular para você, Gcam não pode faltar no seu aparelho. E para aquela galera que está em dúvida entre o Mi 8 e o Redmi Note 7, o Redmi Note 7, porque ele já suporta o Gcam. Aí, só baixar o APK, o link, inclusive, do Gcam para o Redmi Note 7 está na descrição do vídeo. É só baixar, jogar para o aparelho e instalar. No Mi 8 Lite tem um processo aí. Olha essa outra foto. Essa aqui captura através da câmera nativa. E essa outra aqui, você pode ver que a cor ficou mais viva no modo noturno. Olha só, tem mais nitidez aqui na minha motoca. Essa aqui é através da câmera do Gcam. Olha só o brilho dessa imagem, mano. Que louco, parece que transforma realmente a noite em dia. Essa aqui é através da câmera nativa. Essa aqui, câmera nativa também. Gcam. Olha só como as cores ficam mais vivas. Mano, parece que tem um HDR aqui bem louco, mano. Mano, que câmera espetacular. Que aplicativo espetacular, né? Essa aqui é uma captura através do Gcam na câmera frontal, no modo noturno. Olha só. Já essa aqui é no aplicativo nativo, que não tem o modo noturno através da frontal. Então, por aí, você já sente a necessidade. É a necessidade de ter o Gcam no aplicativo, porque a diferença é absurda. E é só alguns recursos de software. Nem é hardware. Essa aqui é outra captura também através do Gcam. Ih, mano. Pra aí, véi. Enfim, pessoal. Essas foram algumas capturas, algumas demonstrações. Vou até utilizar essas fotos no meu review preliminar do Redmi Note 7. Eu sempre faço um vídeo aqui. Mal testei e já sei o que falar. Por quê? Você vai fazer um vídeo sobre sua experiência do aparelho com menos de uma semana. Não chega a ser um review. Então, por isso que eu coloco esse título. E até pra diferenciar da maioria dos vídeos aí na internet. Que geralmente a galera usa alguns títulos tendenciosos. Ou título similar um ao outro, entendeu? Então, é a minha forma de me diferenciar, me destacar dos outros. Então, é isso, pessoal. Se você está na dúvida, prepare aí que o comparativo do Mi 8 Lite com o Redmi Note 7 está chegando. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.